E olha pessoal, um homem de 35 anos foi preso em Bataguaçu por armazenar e compartilhar mais de 500 vídeos e fotos de pornografia em santo juvenil. A Daye Oliveira tá aqui comigo em Três Lagoas, né? Bataguaçu tá ali na região também. Ô Daye, que absurdo, né? Detalhe pra mim, bom dia. Oi Rodrigo, bom dia pra você, bom dia a toda audiência do Balanço Geral. Tchau, absurdo. Pra não falar nojento também um caso desse, a gente não entende como uma pessoa tem coragem de fazer isso. Este homem de 35 anos foi preso na cidade de Bataguaçu, pertinho aqui de Três Lagoas, a cerca de 120 quilômetros mais ou menos, faz parte da região Costa Leste. E este homem, o suspeito, estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente por seis meses. Durante a 26ª fase da Operação Sentinela, que foi organizada então pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil ali da cidade, ele foi preso em flagrante. A polícia encontrou com ele cerca de 500 vídeos, Rodrigo, 500 vídeos que estavam ali com imagens pornográficas e tinha também até mesmo situação de sexo explícito com crianças e adolescentes. Segundo a informação da polícia, ao adquirir essas imagens, ele compartilhava imediatamente. Além dos vídeos que foram apreendidos e da prisão também deste homem que foi encaminhado imediatamente para a delegacia, a polícia prendeu um celular também que deve ter sido, melhor dizendo, utilizado também para o compartilhamento dessas imagens. Nós temos, inclusive, a fala da delegada que está neste caso, falando da investigação e o que será feito daqui para frente. Também a gente vai acompanhar agora. Quando conduzido à delegacia, ele confirmou que adquiriu esse material de pornografia infanto-juvenil, através de qual plataforma, como ele fazia o pagamento. A equipe do NIP da DPCA já estava investigando esse autor há seis meses e conseguimos localizar mais de 500 vídeos de pornografia infanto-juvenil com ele. Ele vai responder agora pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar fotos, vídeos de sexo explícito ou pornográfico de criança e adolescente, cuja pena é de um ano a quatro anos de reclusão e multa. Bom, em lugar de pedófilo, né, doutora? É na cadeia.